Onde é que são os troncos aí? Eu não parto pedras, Zé! Segunda, coragem! 7,5, vem bem! Queda um tubo! Já estou indo para trás! Queda um tubo! Vou ouvir os arremates e a gente vai ligar a conta! Olha lá aí! Para o contrário! Para o contrário, por aqui, caralho!